Caio Brasil apresenta A Voz do Coração Apliquemo-nos E os nossos aprendam também a aplicar-se às boas obras Nas coisas necessárias, para que não sejam infrutuosos Paulo está em Tito, capítulo 3, versículo 14 É preciso crer na bondade Todavia, é indispensável movimentarmos-nos com ela No serviço de elevação É necessário guardar a fé Contudo, se não a testemunhamos Nos trabalhos de cada dia Permaneceremos na velha superfície do palavrório Claro que todos devemos aprender o caminho da iluminação Entretanto, se nos não dispomos a palmilhá-lo Não passaremos da atitude verbalista Há no Espiritismo Cristão Optantes problemas para os discípulos de todas as situações É muito importante o conhecimento do bem Mas que não esqueçamos as boas obras É justo se nos dilate a esperança Diante do futuro À frente da sublimidade dos outros mundos Em glorioso por vir Mas não ouvidemos os pequeninos deveres Da hora que passa De outro modo, seríamos legiões de servidores Incapazes de trabalhar Belas figuras na vitrina das ideias Sem qualquer valor na vida prática A natureza costuma apresentar lindas árvores Que se cobrem de flores E jamais frutificam O céu, por vezes Mostra nuvens que prometem chuva E se desfazem sem qualquer benefício À terra sedenta As escolas religiosas, igualmente Revelam um grande número de demonstrações dessa ordem São os crentes promissores e infrutuosos Que a todos iludem pelo aspecto brilhante Dia virá, porém No qual se certificarão De que é sempre melhor Fazer para ensinar depois Que ensinar sempre Sem fazer nunca Texto extraído do livro Vinha de Luz Psicografia de Francisco Cândido Xavier Pelo Espírito imano Paz e bem Música Legenda Adriana Zanotto